Olá amados e queridos irmãos do nosso canal do YouTube Teologizando, seja muito bem-vindo a Paz do Senhor. Você sabe que a gente sempre tem aqui a nossa famosa dica de leitura e hoje não seria diferente, nós teremos ainda hoje, agora neste momento, este vídeo, uma dica de leitura excepcional. É uma novidade no mercado de livros, de literatura. Para você que gosta de comentário bíblico, vai aí uma novidade, roda a vinheta. O comentário bíblico que a gente vai apresentar hoje é, na verdade, o comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, o novo comentário bíblico expositivo do Novo Testamento, que na verdade, pessoal, já tinha ele em vários volumes. Você lembra do comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes pela editora Arginas em vários volumes? Agora ele vem assim, do jeito que está aqui no vídeo, é assim que ele vem agora. Ele vem, pegou-se vários, 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 vários volumes, né? Se não me falha a memória, eram 22 volumes para o Novo Testamento. E a editora fez uma versão de luxo e já está em pré-venda, né? Está em pré-venda, dia 30 do 10 agora será lançado, assim, de modo mais completo, sem ser pré-venda. Hernandes Dias Lopes está em três volumaços, uma com mais de duas mil, outra com mil e setecentas, outras com mil e poucas páginas, são muitas, muitas páginas em conteúdo expositivo. Quem conhece o pastor Hernandes Dias Lopes sabe muito bem, né? Que o Hernandes Dias Lopes é um excelente pregador, um exímio pregador, sabendo trabalhar tanto com o lado, o meio, até mesmo o pentencostal. Eu disse até mesmo porque ele é um comentarista de igreja, ele é um pastor de igreja tradicional da igreja presbiteriana no Brasil, mas ele é um exímio, um exímio, um excelente pregador do evangelho, que trabalha com todas as áreas, né? E ele sempre tem ensinado bastante, escreveu um dos maiores comentários bíblicos já lançados aqui no Brasil, e nós temos hoje a nossa dica de leitura hoje, é ele, o comentário bíblico expositivo, novo comentário bíblico expositivo aí, do Hernandes Dias Lopes, em três volumes, pela editora Agnus. A editora Agnus que lançou vários comentários bíblicos, né? Alguns dos materiais da editora Agnus já estão saindo do mercado, eu não sei porquê, mas algumas já estão saindo, como é o caso de algumas teologias sistemáticas, como a teologia do Schaefer, que já apresentamos aqui, ou a teologia do Charles Wod, estão saindo, né? São clássicos maravilhosos, estão saindo. Mas a editora está lançando novos materiais, o comentário bíblico agora com a nova roupagem, né? Com um conteúdo excelente, como sempre, com algumas atualizações. Não esquecendo de mencionar, né? Sobre a fonte para você adquirir este livro. Nós temos aqui algumas dicas, algumas fontes para você adquirir este livro que nós estamos falando aqui. Eu vou mostrar aqui para você algumas fontes que nós dispomos, que é a Livraria Família Cristã, que está trazendo este material com excelentíssimo preço em sua pré-venda, tá bom? Antes de tudo, pessoal, lembre-se de se inscrever no nosso canal. O nosso canal Teologizando está crescendo cada vez mais, está avançando e avançando e avançando. Olha quantos vídeos. Você já viu todos esses reviews aí? Tenho certeza que não, hein? Então, olha aí para os reviews aí. Eu acho que não, que nem eu mesmo assisti todos os reviews. Ah, essa aqui fez sucesso. Bíblia de estudos com doutrinas espíritas que estão aqui no nosso país. Muitas delas lançadas agora mesmo, recentemente, inclusive pela SBB, hein? É só você dar uma olhada aí. Comentários bíblicos que abordam apoio ao comentário bíblico... Perdão, a doutrinas espíritas também. Muitas dicas de leitura, muitas unboxings, muitos reviews, muitas análises. Esse aqui é o campeão. Qual comprar? A Bíblia de Estudo King James, Roman, da CPAD, ou a BKJ, King James, no caso, a da CPAD, Almeida Reviscoz, Gídia, King James, é a da BV Books. É só você dar uma olhada aí. Nós temos muitos e muitos e muitos e muitos e muitos vídeos. Aqui nós temos também a nossa... A dica que nós estamos dando do comentário bíblico na Livraria Família Cristã está por um preço razoável. Veja só. Tá caro? Tá caro, né? É claro que está. Só que a questão que eu vou lembrar vocês, é desse valor, por este valor aqui, R$ 499,00, né? Diminuiu aí uns R$ 15,00. Mas a questão, pessoal, é que é pré-venda, tá bom? É pré-venda. Então, depois, tem aqui o suporte, tudo direitinho. Depois da pré-venda, este valor deve baixar, tá bom? Calcula frete, tudo ok. Olha aqui os requisitos dele, né? Os requisitos dele são... Uma nova edição comemorativa de luz, com nova edição revisão e projeto gráfico, a coleção de 22 volumes, comentando cada um dos 27 livros do Novo Testamento. Agora está reunida em três grandes obras indispensáveis para todo leitor que deseja estudar e vivenciar a fundo a palavra de Deus. Os evangelhos, atos, epístolas paulinas, epístolas gerais e apocalipse. Lembrando que é sobre apenas o Novo Testamento ainda, tá? Escrita pelo pastor e autor, o best-seller Hernandes Dias Lopes, esta coleção não foi desenvolvida apenas para teólogos. É um rico material de estudo vivo para todos os interessados e que se dedicam ao amplo conhecimento bíblico, livro a livro, linha a linha, contexto por contexto, fruto de anos de trabalho exegético com altíssimo rigor teológico e mais de 5.500 páginas. Os comentários positivos, a Ag nos traz em linguagem simples para uma aprendizagem mais profunda, as escrituras sagradas, tirais aqui, e aplicação prática nova em nossas vidas. Aí está a questão do, é, um pouco da biografia do Hernandes Dias Lopes. 5.566 páginas é o conteúdo deste material. Isso mesmo você ouviu, 5.566 páginas. Praticamente um Chample, né? 5.566 páginas. No Chample também temos vídeo aqui no canal. 5.566 páginas só do Novo Testamento, tá? Aqui está o selo da editora Ragnos. Olha aqui. Tem muito material da editora Ragnos que são muito bons. Lembrando que antes era com esta página aqui, que você está vendo aqui com o nome de Daniel, só que aqui do Antigo Testamento, né? Claro. Olha aqui, 2 Coríntios. Então, era com esta capa, né? Que você está vendo aí, tá? Só que, veja só, era uma capa mais simples, né? E agora, que é uma das matérias, e agora essas matérias, isto é, esses livros comentados exegeticamente pelo Hernandes Dias Lopes, Ó, 296 páginas só para a carta de 2 Coríntios. Este material agora está condensado, aliás, condensado não, completo, não é condensado, não é resumido, completo, atualizado, revisado e adicionado com este materialzão aqui, encapadura gigantão pesado, ok? Então, pessoal, essa é a nossa dica de leitura de hoje. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilha nossos vídeos em suas redes sociais. Eu estou te aguardando por aqui, tá bom? Teremos lives e etc. Essa foi a nossa dica de hoje. Novo comentário do Novo Testamento, que está na sua pré-venda e será lançada no dia 30 de 10 de 2019. Se você estiver assistindo depois, então, é só correr lá, que já foi lançado aqui. Tá bom, gente? Tá? Se inscreve. Estou esperando que você se inscreva. Deus abençoe. Tem vídeo com milhares de visualizações e o pessoal não se inscreve. Se inscreve, minha gente. Deus abençoe. É de graça. Deus abençoe você. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto